Hoje é domingo 12 de fevereiro de 2017. Vocês estão vendo aí o velho, o carro daquele velho, KYN 6520, o que ficava gritando lá na banca de jornal, né? Ele mandou dar duas ripadas na DENI. Eu dou duas ripadas na DENI? Já denunciei isso várias vezes. Esse velho safado, descarado, não tem como ter respeito por esse tipo de gente, porque vagabundo também envelhece, canalha também envelhece. Isso aí é vagabundo, canalha que envelheceu. Sujeito de bem não faz isso, não. Então, o agressor vir para a porta da casa da vítima é tortura psicológica. E o objetivo é desestabilizar emocionalmente a vítima. fazer a vítima ter um AVC, um ataque cardíaco, ou induzir a vítima ao suicídio. Ele vem todos os dias, vai lá para a banca de jornal, agora não grita mais, antigamente ele gritava, né? Depois da banca de jornal, olha lá, ele lá na banca de jornal, o tamanho da barriga do velho. Depois, fica uns meia hora, quarenta minutos ali. Depois ele vai lá para dentro do barquitério, fica lá dentro batendo papo de novo. Está vendo que está tudo vazio? Tudo vazio. Então, o objetivo dele parar aqui é desestabilizar a vítima. Isso é tortura psicológica. Uma pessoa agredir a outra, ficar na porta da outra falando para dar duas ripadas, ele mandou dar duas ripadas na Dene. Eu dou duas ripadas na Dene, Roberto. Já contei essa história, está ali o velho. Depois disso, ele passou a vir estacionar o carro na porta da casa. Antigamente, ele parava aqui, na minha porta, no meu portão. Mas lá na calçada. E veio para cá. Então, o agressor parar o carro na porta da casa da vítima ou da família da vítima é tortura psicológica. E o objetivo é desestruturar emocionalmente a vítima. Fazer a vítima ter um AVC, um ataque cardíaco ou induzir a vítima ao suicídio. Este é o objetivo. Hoje é domingo 12 de fevereiro de 2017. Vou terminar o vídeo ali na banca de jornal. Está lá aquele de bermuda azul com a barriga enorme, gigante. E o jornalheiro. Hoje é 12 de fevereiro de 2017. Está ali o homem que gritava para dar duas ripadas em mim, na porta da minha casa. Junto com o jornalheiro e com o dono do bar Quitério.